Ai, ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te dou Moça, moça, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Melisa, melisa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Eu paro Como é que eu nasci? Ai, comecei a falar